A pandemia do coronavírus exige uma atuação eficiente da gestão pública. Por isso, para ampliar e garantir um melhor atendimento, a Prefeitura de Carapicuíba acaba de contratar leitos de UTI aqui no Hospital São Camilo. A Prefeitura criou uma completa infraestrutura de saúde para combater o problema. Com o Centro de Enfrentamento, na Vila Dirce, o Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social, na aldeia, e o Hospital de Campanha, no Parque Santa Tereza. Além disso, a Prefeitura desenvolve uma série de ações de prevenção, como o bloqueio de contágio. Uma equipe visita a residência de alguém que tenha a confirmação do coronavírus, onde a família recebe os testes rápidos. E, em seguida, as ruas passam por desinfecção. Outro importante equipamento nesse setor é o telemedicina. Mesmo assim, a Prefeitura se viu na necessidade de ampliar o raio de ação, com leitos de UTI para os casos de alta complexidade. E como prevenir é melhor que remediar, foi aberta uma licitação. E a melhor proposta foi a do Hospital São Camilo. São 15 leitos de UTI e 50 leitos clínicos, o que inclui uma equipe altamente treinada. Isso tudo reforça o atendimento já realizado pelas equipes da Prefeitura, nas ações de políticas públicas da cidade. É de extrema importância que o município tenha garantido que esse paciente terá acesso a um leito de unidade de terapia intensiva, que agora nós temos aqui no hospital, dentro do próprio município, que é o Hospital São Camilo. A ação não poderia ser mais acertada. O Hospital São Camilo é conhecido por ter equipamentos de ponta e excelência no atendimento. Mas o ideal é não usar esses leitos. O melhor mesmo é prevenir. Fique em casa, evite aglomerações, use máscara e lave as mãos com frequência, porque nossa luta é para salvar vidas. É a Prefeitura de Carapicuíbe empenhada em ações de combate ao coronavírus.